O acidente ocorreu em 1996. A vítima perdeu o companheiro e ficou com sequelas permanentes que a inviabilizaram de exercer a profissão de biomédica. O juiz estabeleceu pensão mensal de R$ 4 mil a ser reajustada conforme variação do salário mínimo. Mas após o caso transitar em julgado, a empresa de transportes ajuizou a ação anulatória para desconstituir o pagamento da pensão alimentícia. A empresa alegou que o valor da pensão se baseou em uma declaração de remuneração que não traduzia com exatidão os ganhos da vítima e que essa distorção elevou de maneira desproporcional o montante da indenização, cerca de R$ 44 mil por mês em valores atualizados. O juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial, mas o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul deferiu a apelação da empresa para determinar o processamento da ação por julgar tratar-se de sentença manifestamente inconstitucional, por utilizar salário mínimo como fator de correção monetária, vedada pela Constituição Federal. A terceira turma do STJ deferiu o recurso especial da pensionista para restaurar a sentença que indeferiu a petição inicial. Para o relator do recurso, ministro Marco Aurélio Belize, caso a sentença transitada em julgado tenha adotado premissa calcada em erro de fato ou posteriormente tenha sobrevindo prova nova, tais circunstâncias em si não comprometem a rigidez da sentença, possibilitando-se sua desconstituição apenas e tão somente por meio de ação recisória, dentro do prazo decadencial fixado em lei, que, no caso dos autos, foi ultrapassado há muito tempo. De acordo com este advogado, apenas em duas situações uma sentença transitada em julgado pode ser revista. A chamada querela nulitatis, em que há ausência de citação válida ou com a apresentação de uma nova prova. A ação de querela nulitatis e a ação recisória tem um ponto em comum. Qual é esse ponto comum? Aquela sentença que está produzindo efeitos, ela está viciada, ela contém um erro. Se o erro for tamanho, um vício muito grande, nós consideramos que aquela sentença jamais poderia ter produzido efeitos. diante de uma declaração de uma nulidade insanável, não há prazo decadencial. Agora, se eu tenho uma sentença regularmente constituída e, portanto, válida, ela já está produzindo efeitos. Mas, se advier uma nova prova, aquela ação que era válida, ela vai ser desconstituída. Qual é o ponto fundamental que diferencia uma da outra? É o tempo. Na querela nulitatis, não há tempo. Agora, na ação recisória, há o prazo decadencial de dois anos.